A gente está fazendo a turnê dos 20 anos agora, já corremos o Brasil todo praticamente, fomos para o norte, para o sul, e agora a gente está terminando de compor nosso disco novo. A gente pretende lançar um disco e começar a gravar no começo do ano que vem com 14 sons. Acho que o período mais difícil mesmo foram os 10 primeiros anos da banda, quando você ainda está meio na adolescência. Depois quando a gente já se firmou em trabalho e funções que a gente queria da vida, acho que a coisa ficou mais natural mesmo. Mas acho que o lance da gente ter se conhecido antes da banda, de todo mundo ter tido alguma relação na escola, na rua, na praia, todo mundo se conhecia de outras épocas antes da banda, acho que isso aí fortaleceu também a longevidade da banda. No início a gente tinha mais influência de um som mais grunge mesmo, por isso tem esse nome de garagem de fãs, influência de mãe de Hannah, Dinosauros Junior e tal. Depois a gente resgatou as nossas primeiras bandas que eram de hardcore, de punk e fomos fazendo uma miscelânea disso tudo aí. Já várias bandas, até bandas que chegaram no mainstream também, comentam muito da gente e tal. Na verdade a gente acha bacana que isso aconteça, mas acontece de uma forma natural. A gente nunca teve essa pretensão, essa que é a grande verdade. A gente só fez o som que a gente gostava, que a gente achava que era legal. Tipo assim, pra mim sempre a minha maior satisfação foi fazer uma música nova, chegar em casa, botar pra escutar, e como se fosse uma banda que eu estivesse escutando que eu achasse bacana, tá ligado? E acabou virando um referência pra galera. Acontece que hoje em dia acaba virando uma certa responsabilidade pra gente, né? Porque o pessoal já fica prestando atenção, já espera bastante da banda, mas a gente vai continuar fazendo a coisa espontânea do jeito que a gente sempre fez. Isso aí é normal. Tem o Bullet Banning, que é uma boa banda. Tem o Fire Driver do Cezinha, que é uma banda bem legal. Tem o Zebra Zebra de Santos, Black Jaw lá de Santos também. Meu, tem bastante, mas tem o End of Pipe lá de Florianópolis. Tem, como é que fala aí? Futuro. Futuro Inimigo. Sander, quer dizer, tem bastante coisa interessante aparecendo aí ultimamente. A safra tá ficando legal mesmo. O skate, acho que pra banda, teve aquele período nos anos 80 ali de Santos, que tinha os campeonatos de street, né? E acho que isso aí influenciou a gente pra caramba, assim. Tipo, os campeonatos até de Praia Grande, Cidade Oceã, que rolava um som legal, assim, né? A gente conhecia Circle Jacks, Toy Dolls, um monte dessas paradas assim de punk rock. Pelo período ali de 85, 86 que a gente ia nos campeonatos de skate. Eu acho que eu faço arte pelo começo do garagem, assim. Tipo, já fazia nos anos 80 ali, antes do fanzine, essas coisas. Eu sempre quis fazer fanzine, mas quando a banda começou em 91, tinha que fazer os cartazes de show. Não eram as casas noturnas que marcavam o nosso show. Eles falavam assim, ó, faz o cartaz vocês. E um pouco depois do Relax My Favorite Chair ser lançado, que eu comecei a desenhar, assim, de forma artística. Eu acho que a banda ajuda, por exemplo, na vivência, com meio de arte, assim. Tipo, eu acho que como a gente já tá 20 anos juntos, já passou pelo circuito da música, assim, underground, já viveu várias situações. Eu acho que essa parte da banda me ajudou muito em entender a logística da arte, também, assim. Adrenalina, adrenalina, do Jason Statham. Chevy Shelly. Acho que, se tiver ainda sendo feita boa música e lançando bons discos, vai continuar existindo uma cena. forte. Acho que isso é só a grande massa mesmo que vai atrás daquele segmento, assim. Fica aquela lambança, mas acho que sempre vai ter boa música sendo feita e sempre vai ter um mercado, acho que... ... ... ... ... ... ... ... ... ...